Pronto, a meu ver, temos aqui uma grande área e o projeto acho que, em princípio, deverá ser aprovado porque temos tudo o que é essencial para o New Shops, temos tudo. Pronto, como podem ver, temos aqui uma grande área de 200 milhas quadradas daquela área mais um quadro ao retângulo, mas, pronto, dá perfeitamente, não é? Só não vê quem não querem, só não vê quem não querem. Só não vê quem não querem. Pronto, temos aqui a grande área, temos aquilo ali em cima, a armadura que começava já por ser o informações, a pessoa vinha, e ali a pessoa vinha, aqui, vinha, pedia aqui as informações, não é? Ao caminhar, ao caminhar, temos aqui esta grande área, aquilo ali era de prateleiras, prateleiras, free shops, ali, presuntos, salpicões, chourições, tudo, não é? Tem mulheres nuas, tudo. Pronto, e vinha aqui a pessoa, um free shop, ali. Podia ser, isto na minha ideia, isto na minha ideia, podia perfeitamente ser o, 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 onde pousa o helicóptero, pousa ali, temos aqui uma vasta área, tudo para, para, para ter aqui os shoppers, o maior do país, internacional, nem os da América, não pode ver tudo ali, não é? Só vêem, só o caminhar, soube. Temos aqui uma grande área, não é? Só a vista. Não sei, isto é mau ver, o projeto ainda não se sabe bem, mas acho que... verá se é aprovado, em princípio deve ser, não é? A população quer isto tudo, não é? Temos tudo o que se pode ter nos shops, população, o povo é quem mais ordenha, o povo é quem mais ordenha. Vamos lá ver, vamos lá ver, está para sair, está para sair, vamos lá ver agora, não é? Sim. Sim. Sim.